Olá amigos, bom dia, bom dia, Papainha3JGS então aqui, hein, tá? Quero fazer uns comentários aqui agora pro concurso que vai acontecer, tá? E alguns estão tendo algumas dúvidas e até houve alguns questionamentos via rádio, tá? Na questão do, quero dizer, tá? E do Novembro 1 Mike Mike, hein, tá? Só quero fazer uma demonstração por aqui e já mostrar pra vocês como a pré-destinação aqui do sistema no Novembro 1 Mike Mike vai auxiliar no contexto aí do dia 13, tá bom? Deixa eu dar um pause aqui, já vou focar aqui pra vocês, pra vocês visualizar aqui nessa tela aqui, ó Ainda que eu estou passando o dedo, tudo VHF, 2 metros, ó, 14 contatos, 80, 40, 15, 10, 0 Botei até 70 centímetros por aqui também, ó, 0 de contato, tá? Já dá pra você ter uma base como é que vai ser o movimento amanhã, beleza? Deixa eu dar um pause aqui Então está aí, Papainha3JGS, Juliano, por aqui Tá? Vou fazer, talvez fique um pouquinho longo, mas vou tentar fazer o mais breve possível por aqui, tá? Fazer uma comparação e uma leitura aqui, tá? Do Novembro 1 Mike Mike Lá pro qrz.com, que ele tem um link automático aqui, tá bom? Dá um likezinho no vídeo, compartilha aí pra turma dos radioamadores aí Somente a turma do VHF, né, que gosta dos contestos, tá? BSB aí, tá em alta agora aí Certo? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui Beleza então, ok? Deixa eu tirar aqui do suporte Aqui no canto, vocês vão ver a predestinação aqui dos radioamadores Os indicativos deles, tá? E aqui nessa página, né Na aba aqui tá Da frequência, pode ver, é tudo VHF Tudo VHF, hein Tá? Ali as bandas que está monitorando 80, 40, 15, 10, 2, 70 O que está em alta ali, somente aí, os dois metros, tá? Aqui no Green Lane Deixa eu dar um show de X por aqui Que ele vai fazer uma nova leitura Deixa eu atualizar, olha aí, ó 144, 360, hein Tá? Ali tem o radioamador que eu já botei ali meio pra Não estar logado, né Não estar log, pois o meu log está zero E aqui é a predestinação lá pra Rússia, hein Olha aí, ó, só Alemanha, Rússia Tá? Eu estou segurando a câmera por aqui, tá? Por isso que está tremendo um pouquinho Deixa eu focar aqui no Green Lane, olha lá, ó Tá bom? Então, por exemplo, aí Vou fazer um Vou segurar a câmera aqui, tá, ó Mais um show de X Eu vou clicar no Por exemplo, tá? Eu não tenho esse contato aqui, ó Golf, Oscar, Serra, Yankee, Papa Eu cliquei aqui E já sobe aqui pro Onde iria ir pro meu log Mas eu não vou logar ele, hein Tá bom? Daí, por exemplo, ali, ó Ah, vou conferir ele, hein Se eu, tá Por exemplo, eu posso logar ele Mas eu quero conferir lá no 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 QueroZer.com, né Verificar ali Eu olho foto Olha outras informações Então Isso é importante, tá Do cadastro no QueroZer.com, hein Deixa eu tirar o mouse aqui Pra vocês visualizar Tá? Aqui no canto Botãozinho ali, ó QueroZer Tá? Se eu clicar aqui Lembrando, tá Eu não fiz o log dele ainda, hein Tá? Eu não dei enter Eu só trouxe pra aba pra cá Por exemplo, se eu dou um clique só Ó Muda o indicativo, tá bom? Aqui nessa página, ó Eu escolho o radiomador que eu não tenho Ou seja Tudo esses em vermelho aqui São os radiomadores que eu não tenho No meu log Não tenho contato com ele Tá? No log desse dia por aqui, beleza? Então vamos lá, ó Golf, Osta, Seara e Antupapa Vem pra cá Vamos dar uma conferida No QueroZer da página dele Tá bom? A gente clica aqui No botão Tá? Já vai abrir a página dele Eu fiz já o meu login antes Tá? Deixa eu fixar a câmera por aqui Ali, ó Tá vendo, hein? Então, essa é a importância do QueroZer.com Na verdade, esse tutorial mesmo aqui É pra falar sobre a importância De ter o registro, o cadastro Do QueroZer.com, tá? Porque ele é nacional Internacional, tá? Ele é usado pela URRL também Tá? QueroZer.com Certo? E demais logs aí E demais contesta, tá? A maior parte da turma usa por aqui Ali está Eu já estou logado O indicativo E aqui está o indicativo do Rádio Amador Mas não vou deixar focado aí Pra não dar Querermos locais aí Então fecha a página aqui Tá? Vamos ver outro por aqui Esse aqui eu também não tenho, ó Yankee Uniforme 4 Charlie Hotel Echo Clico nele Ele já vem pra cá E vou lá na página do QueroZer.com Tá vendo? Ali, ó É automático Você não tem que ficar abrindo página por página, tá? Você simplesmente clica aqui nesse botãozinho Do novembro, um maio de maio E ele já vai abrir ali, hein A página do Rádio Amador Que você quer verificar Tá? Se você não tem contato Já vai estar em vermelhinho Você já clica lá E vai pro log, hein Beleza? Aí, ó Aí você pode navegar na página do Rádio Amador ali, hein Tá? Você rola a barrinha ali E já estou na página dele, hein Tá bom? Ó, temos informações A first licença In A Nineteen Seventy-two As Fortin Peak D Ok? Active in the P.U. Online In VHF Tá vendo, ó Ele Prefere, ó Os maiores Os contatos Aqui é VHF VHF Antena VHF Rig VHF IZBE Hotel Transverter 28 para 432 MHz Enfim, hein Certo? Ele é assíduo do VHF Certo, Tchê? Vamos ver qual mais Informação que ele tem ali Tem algumas fotos A licitação dele Tá? Acho que a câmera está pegando direitinho aqui, né Tá bom? Bom, já fechei a página dele por ali Então, o grande detalhe é isso aí, tá gente? Então, recomendo Tá? Faça o cadastro ali no querz.com Simples log diário Você pode ter o seu log diário, né Que nem No meu caso aqui Eu tô no Criei um Um Log Dx All Ou seja Log, né De Dx Geral All é em inglês, tá? É Porque é tudo em inglês aqui o sistema Então você já tem que ter Um pouquinho de entendimento aqui Vamos abrir o log Que eu já estou agora Pronto pra participar Open login Em data base, tá? Não é um novo log É Abrir Então, open login Certo? Que é do Do VHF agora BSB Você tem dois Nesse aqui você pode acessar No VHF Aral Traço SA Certo? Ou no AV Deixa eu focar melhor ali Ou no AV HF, tá? Certo? Válido dos dois O que que é o detalhe aí? Tá? Vamos clicar nesse aqui primeiro Tá vendo aqui, ó Vai aparecer Operador Banda Power Modo Overlay Station Etc, tá? Vamos clicar no AV HF Eu vejo que não mudou Praticamente nada Então, qual que é um dos dois É válido Porque o que que é o detalhe? É o formato Né? Do cabrilo Que você vai Codificar e enviar Pra turma lá Tá? Da organização Certo? Então, vamos abrir aqui o VHF Aral SA Praticamente ficou a mesma coisa Aqui eu sempre boto Algumas informações Rode amador 144 FM Single Móvel Low Meu grid G40OP Canela FM SSB E CW São os dois modos Que estarei participando Dou ok Vai abrir o log Tá vendo que mudou Aqui em cima Na página Só Do cadastro De lançamento Dos radioamadores O que que ele tá pedindo Ali? O locator Tá? Lá naquele meu DX All Tá dizendo ali Nome E informação Isso aqui é diferenciado Porque quando você Botar o grid Do radioamador Né? Na hora que acontece Ele vai ter que te informar O grid Por ali Ele já vai ficar Registrado ali A distância Em quilômetros Ali E graus Via bússola Né? Para você Monitorar Beleza? Bom Aqui eu agora Abri a minha página Tá? Agora estou Por outro Ambiente Tá? Outro navegador Tá? Estou pelo Google Chrome Tá? E quando você Clicar via November 1 Mike Mike Vou abrir de novo Aqui Preste atenção Que ele vai abrir Lá no Explorer Internet Explorer Existe possibilidades De configurar Claro que sim Mas Para mim Está funcionando Então não vou mexer Tá? Eu sempre deixo O que eu desejo Aberto normalmente Beleza? Ó Ele abriu no outro ambiente No outro navegador O barco Giordini Itália Aí ó Montescudo Tá certo? Vamos Dar uma navegada Aqui no A página dele A antena dele Tá? Toro e tal Não tem muita informação Só isso aqui Ó L-O-T-W E-Q-S-L São os logs Que ele gosta De usar Tá bom? Não está falando No quer dizer Ponto com Mas Ele já está Então não é necessário Mas por exemplo L-O-T-W A gente usa bastante Para satélites Tá certo? Vamos voltar lá Para o novembro Então assim Tá Turma Ó Agora Ah não É os dois metros Aí né Tá vendo? Abriu um pouquinho Lá nos 40 Vamos voltar lá Para o meu DX Pau Só um pouquinho Deixa eu dar um pause Aqui Ok Vamos botar aqui Open Log Meu DX Tá aqui Tá escrito DX Mesmo Tá bom? Vou clicar nele Vai abrir aqui Ó O ambiente Então ó Single operator Banda todas Power Aqui Height Daí né Alta potência SSB-CW Beleza? E ele é meu grid Meu indicativo E as informações básicas Ali Ok Aí está Então aqui agora Já aparece mais Bandas né De De Verificação Tá Os Os múltiplos E os QSOs possíveis Ou necessários Necessários né Para que você Complemente o seu QSO Agora abriu Um pouco Uma de Em 40 metros Aí W8 Alfa Papa Serra Vamos ver Onde é que ele é Ó Tá vendo que ele já Abre algumas informações Ali ó 8 mil quilômetros Tá Tá ali Os graus De localização E etc Show né Vamos lá Clicar no Quero Z Vamos ver Aquele A situação Dele Tô com um monte De De Sistema Aberto Aqui Ah Agora tem a foto Do Do Macanudo Por ali Quero Z W8 Alfa Papa Serra Estados Unidos Oxford Tá ali Tá bom Aqui no cantinho Também aparece a foto dele Meu indicativo Tá ali Porque eu já estou Logado no sistema Vamos dar uma navegada Aqui no No site dele Ó Ele está a campo Em campo Melhor dizendo Deixa eu dar uma Equilibrada aqui no vídeo Vamos ver se melhorou um pouquinho Acho que assim Tá vendo ó Ó Rádio Portátil Ali Estaçãozinha dele Tá bom Não tem mais muita informação Lá no meu No meu ambiente Lá eu tenho mais informações Boto mais coisas Cartões QCLs Esses Internacionais Internacionais Também né Então é bem mais completinho Por ali Então aí está Tá bom turma Aqui está a minha página YTJGS Tá Convido vocês também Passarem por aí Dá uma olhadinha Dá uma navegada por ali Tem bastante informação Ali tá Rádio escotismo Algumas fotos por ali Tá Tem bastante informações Sobre meus links aqui Meus Meus QRGs aqui De contato Tá Outras informações Links aqui Para WSDR Para satélite Minha homepage Por aqui Satélite está aqui E as fotos básicas Tem bastante informações Tá Aqui do mundo escoteiro Fazendo uma Demonstração Ali uma palestra Tá Sobre o Ecolink Aqui os cartões QSL Tá Ó O último contato Malásia Aqui a Itália Aqui o Nolulu Tá Aí ó O Nolulu W WH6 Delta Whisky Fox O Todd Wilson Aqui foi Japão Enfim Tá bom turma É bem Bem longo Aqui meu Minha página Por aqui Então Tá aí A A grande Nuance Do sistema Tá Do Querz.com Se querendo ou não Ele é Indispensável E é Necessário Para os contestes Tá bom Então aí Beleza Certo Papel N3JGS 713 Para todo mundo aí Tá Dá uma olhadinha Com calma aí No vídeo Certo A inscrição ali É bem simples Tá bom Então eu recomendo Até para Os rodados Que vocês fazem Aí Diárias Tem gente que leva Bem a sério Então eu recomentei Esse log aí Que é online Então vai ficar Sempre guardadinho Por ali É difícil mesmo Você vai perdendo Você vai lá E delete Então é isso aí Valeu Tudo bom para vocês Tá Bons contatos aí No VHF BSB Tá 144 MHz Três bandas SSB FM CDA Valeu Até lá A gente se encontra Bye bye